E aí galera, beleza? A gente é o Fosforo Fatales e estamos aqui de volta com o Assassin's Creed 3. Bom, vamos lá que a gente falta descobrir mais 4 Gujigangas, né? Pra completar o nosso mapa e eu já encontrei eles. Deixei na gameplay anterior algumas já descobertas, já peguei. Ainda falta 4. Agora vamos aqui capturar as outras 4. Tem 3 em Boston. Vamos para Boston. Boston, cidade de Boston. Elas são bem escondidinhas, tá ligado? Aí tem que rodar bem o mapa pra elas aparecerem. Só quero liberar o mapa, mostrar aqui um monte de coisa. Cadê, ó? Ó, eu tô aqui, ó. Tem uma aqui já, ó. Eu vou pegar ela. Tem uma aqui. Vou dar um zoom. Vou colocar o certo. Tem uma aqui em cima. Esse quadradinho aqui. E tem uma... E tem uma... E tem uma onde? Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem uma aqui embaixo. Vamos pegar essa daqui que a gente tá aqui perto. Dá uma corrida até lá. Educação, cara. O que é de errado com você? Você está aqui em casa também. Será que é divertido essas missãozinhas aqui, secundária? Cadê, 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 cadê? Ali, ó. O bauzinho aqui. Vamos pegar. Dois de dois. Então tinha dois bau aqui, eu já peguei o outro. Olha lá, falta três agora. Três tesouros. Aí tem dois aqui, né? E um em Nova York. Vamos pra esse daqui. Acho que eu posso telar aqui, ó. E mais rápido. É, Natal chegando. Final de ano. Vamos atravessar aqui a cidade. Desça ou vai se machucar. Se abaixa agora. Peguei você, cachorro. Sai de baixo, cachorro. Sai de baixo, cachorro. O quê? Abaixa, louco. A mão que os telhados eram bem fixos. Filme, né? Abaixe-se agora. Aqui é o bauzinho. Sério mesmo que eles vão me ver atrás de mim? Não, sério. Pronto. Ah, vou lá matar eles. Ele não vai fugir. Vai se cansar. Ah, peguem ele! Muito devagar, desculpe. Beleza, pegamos mais um. Distrito Norte de Boston. Beleza, agora faltam esses aqui, ó. Vamos ter como ter lá pra cá. Pior que não dá, tá aqui andando mesmo. Bom, pelo menos chegamos mais perto, né? Acho que vou de cavalinho, te ouvir. Cavalinho. Cavalinho. Peguei logo um cabelo que não corre. Esse aqui só vai faltar mais um, mas é completo. Todas as capturas. olha ele aqui, nosso bauzinho localizado bem aqui só tem um 23 barra 24 né, isso falta mais um agora e o último está em Newark vamos para Nova York vocês podem fazer isso aqui também no começo do jogo, durante o jogo né, mas eu preferi fazer mesmo a gameplay direta para não desviar muito o caminho da história, entendeu mas pode fazer isso aqui durante o jogo também vai, claro que vai ter área que não vai estar habilitada ainda né então não vai conseguir pegar todas as peças cadê aqui ó aqui ó vamos diga, dá para ter lá para cá e tem bastante página aqui também nessa cidade mas eu acho que eu vou pegar o foco só nas bugs gigantes primeiro depois eu pego nas páginas, dá uma NAC vamos pesquisar se eu ganho alguma coisa pegando todas as páginas, senão eu nem faço pegar todas as páginas, se matar e não ganhar nada nem troca, não adianta tá chegando, tá chegando, tá chegando acho que eu vou fazer do Assassin's Creed Unity a do Unity eu pego que volto para o Black Flag ou Rogue então aqui está o último baúzinho beleza, curvinha aqui ó, de Nova York certo beleza, 24 e 24 pegue lags se nos der um pedacinho, vamos ficar em... esses dois nos perseguem e nos batem se você afastar eles, podemos pegar o suficiente para encher a nossa barriga vamos bater naqueles malucos ali vamos bater naqueles malucos ali tem muita gente de olho ajudei a população 3 de 3 3 de 3 agora vamos embora vai pra cá que vai embora? outra outro lado O que é isso? A gente não vai ver aqui, mas eu vou salvar o meu próprio nome! Quase! É muito bom! O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? A gente vai ver o que eu tenho que fazer. A gente vai continuar a fazer esse tipo de coisa. Vamos, eu não vou usar o meu nome fazendinha espadinha lendária beleza, agora vamos entregar a budiganga quer ver ele não aceitar agora voltou de novo? o que tem pra mim? estou impressionado você merece a última daquelas malditas não se esqueça de me contar o que encontrar até que fim explore Itburg Castle e encontre o ex-membro da tripulação de Kid carta de Joseph Palmer beleza, pegar uma última carta nós temos que saber onde é que é agora essa casa de Joseph aqui ó o castelo do médico louco vamos lá eita, está caindo maior chuva aqui de Jamaica 1776 Joseph Palmer foi para Jamaica em algum lugar perto desse castelo Faulkner disse que o pergaminho foi parar no museu particular do Lord Lewis Hutchinson este lugar já presenciou muita maldade tem que escalar aqui né tá tem que subir aqui não 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 quer subir ali então não é pra subir certo não é pra subir desconectar o Xbox Live tem um bombzinho aqui ó mas eu não tava pra pegar, não tô vendo ele o que é isso? 650 gold encontro o museu de... oit... oit... oit são tem mais um baú por aqui, que eu não estou vendo aquele baú ali localize o capitão Kid o museu pessoal de hudkinson o pergaminho de Kid deve estar por aqui vitrine quebrada encontrada certo mais de sangue o que eu fiz aqui? quase quebrado opa nossa, mataram ele tiro deve ter vindo da sacada não 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 não, aqui ai ai caramba ele não quer subir não vai dar tempo vai pra andar ai caramba ai caramba ai ai não vai dar tempo ah era opcional demorou muito pra subir no no lustre mas beleza influenciou em nada pra onde? pra onde aqui? o assassino deve ter perseguido a sua presa mas por onde? o mecanismo da máscara está quebrado não vamos entrar pela janela ah 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 Ah! A gente tem que tocar uma música agora? Caraca! Não entendo como alguém poderia morar aqui. Por isso o Hutchinson enlouqueceu. Este lugar é maluco. E volta ao salão. Vamos ver o desaparecido. Vamos ver o que está acontecendo. Está sendo gravado no relógio. Marcas de mãos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Deve ter pistas aqui para me ajudar com isso. Talvez outros relógios me digam alguma coisa. Ele deve ter escrito as respostas em algum lugar. O que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. Olheu pela dica, Connor. Vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Perto de uma árvore beijada pelo fogo. Essa é a pista final. Eu espero. O que você acha disso? Todas parecem ser partes do mesmo pedaço de couro. Ele descansa sob o leito da águia, próximo à morada dos lobos, perto de uma árvore beijada pelo fogo e ao lado da rocha que não se encaixa. E um caminho até uma ilha. Os símbolos são incompreensíveis. Essa é a ilha Wack. Já naveguei por ela diversas vezes. Uma ilha ordinária, no mínimo. A localização parece ser a parte fácil. Sim. Estaremos esperando por você quando quiser ir atrás dela. Você conseguiu encontrar alguma coisa? Ilha Wack. Descobrimos uma ilha. Onde ela fica? Ilha Wack. A Guerra Fantasma. Aqui. Vamos para lá. Wack e Island. Estou um pouco aflito, Capitão. A ideia do tesouro do Capitão Kid e dos mistérios que se escondem com ele me assusta um pouco. Não precisa ficar assim. Deve ser só um tesouro. Pensei a mesma coisa, mas considerando o que o homem passou para esconder ele, não tenho tanta certeza. O que é isso? Não. Não. O que é isso? que não se encaixa. Seja lá o que isso signifique. Acha que são pontos de referência? Pode ser. Hmm, solução de inimiga no tempo, uixi. Uma rocha que não se encaixa. Guardar o RPG pelo fogo. Vai solucionar o que? Opa, aqui uma pista. Vamos aí. Entendi. Aham! Onde quatro? Corre! Tem que solucionar isso. 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 Tá, aqui é para fazer o quê? Caramba, não vai dar tempo. Acho que não se encaixa. É isso. Talvez para outra direção. Entendi. Tá. Agora falta aquela outra. É um objetivo opcional, né? Fazer no tempo. A árvore brilhou aqui. Me jogou pelo fogo. O que? É isso? Lá. Vamos para o ultimo agora. Vamos, vamos que dá tempo. Só solucionar mais um. Cadê? Não! Você vai querer procurar um ninho de águia por aqui? Aqui. Entendi. Aqui, olha. Pronto. Será que deu tempo? Não deu tempo. Por 10 segundos. Caramba, que eu não sabia dessa ultima. Não sei onde está. Como? Você descobriu? Por isso você é o capitão. Mas tá bom. Quem for jogar já sabe como resolver o enigma. Malditos lobos em cima de nós, capitão. Eita. Eita. Ah, mentira que eu errei. Eu não estava errando nada disso daqui. Ah, mentira. Eu apertei o botão. Caramba, eu não errava uma do lobo. Ah, beleza. Vamos lá, tentar de novo. Malditos lobos em cima de nós, capitão. Eita. 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 Entendi. O lobinho chato. Malditos lobos em cima de nós, capitão. Eita. Ah, vamos embora. Ah, vou tomar uma Halk agora. Caramba. Ah, está aqui uma Shinn. Ah! Eita. Ai, caramba, apertei o botão, macho. Vinho chato. Eu quero dar um tiro nele. Morre. Consegui. Caraca, mano. Obrigado. Vou pegar só a pele dele, só de raiva. É uma rocha imensa. Alguma ideia? Talvez um pouco de pólvora consiga removê-la. Uma grande explosão? Hein? Pode dar certo. Vai servir para assustar qualquer outro lobo, isso com certeza. Deve ser o bastante. Não use armas de alcance contra animais. Não use armas. Quem? Entra aqui, senhor. Não use armas de alvo. Não use armas de alvo. Não use armas de alvo. É uma velha. Não use armas de alvo. Não use armas de alvo. Apare40 tenselras. Sim, né? É uma né? Isso aqui? Eu vou colocando pra frente Se é por ali que vai Eu acho que eu tô chegando já Cheguei É por isso que o Capitão Keith sofreu por tanto tempo Chocante Eita Hora de dar fogo Sai Sai Lá está Ian Por um instante eu pensei que havíamos te perdido, Capitão Você está bem? Sim Eu acho que sim O que aconteceu lá embaixo? O que você encontrou? É isso? Uma única moeda de ouro? Não tinha mais nada? Já roubaram todo o resto? Que diabos Eu não sei como funciona Mas agora entendo por que Keith dava tanto valor a isso O anel 30G as luvas de Keith Nova roupa especial disponível no feudo Olha, nova roupa especial hein Pegamos o anel e nova roupa disponível O anel de William Kidd É uma peça bem curiosa, não é? Bem, usei minha mágica incrível e inesgotável E descobri que isso na verdade veio da primeira civilização Parece que as usavam como escudo pessoal Elas emanam um campo eletromagnético bem poderoso O que explica sua aversão ao metal Também explica por que a lenda de Keith diz que ele é invencível Com isso em seu bolso Ele poderia facilmente mudar a trajetória de uma bala Coisinha bem engenhosa Enfim, achei que você ia gostar de saber Ah, isso daqui é um fragmento do Eden, cara Ele não deixa ser atingido por balas Por tiros, né? É, terminamos aí nossa missão das Budigangas Vamos de dados, 85% De conclusão Entre as recentes, Milwaukee e Iceland Castelo e Carta de Joseph Palmer Venução rastreadora de DNA Liberação de Boston, Nova York Colecionáveis Budigangas, pack deck 100% descoberto Já era Recupere o tesouro espalhado pela fronteira Boston, Nova York e a fazenda Então, beleza, então galera É isso aí Vou ficando por aqui Terminando essa série aí das Budigangas Então se gostou aí Deixa aquele like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Não esquece de assinar o sininho aí, beleza? Para receber as notificações E até a próxima Valeu Fui